A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não quero escrever o fim desta canção Corro o mundo e percebo que o meu jardim Tem flores que eu sempre quis A luz que as faz crescer É o nosso amor Que é eterno e para sempre será Eu sei que o tempo nunca parou De mostrar o xinar Vindos de ti E ao mesmo tempo eu me envio Um anjo real Para cuidar de mim Quando paro e preciso tu estás Aqui Quero crescer Assim Não quero escrever O fim Desta canção Todo o mundo e percebo que o meu jardim Tem flores que eu sempre quis A luz que as faz crescer É o nosso amor Quando paro e preciso tu estás Quando paro e preciso tu estás Aqui Quero crescer Assim Não quero escrever O fim Desta canção Que é eterna e para sempre será O fim Quando precisares eu vou estar sempre aqui Qui Vim te crescer Assim Nunca vai ter fim A nossa canção É eterna e para sempre será Uh-uh-uh